Ok, o Pedro pediu pra eu fazer mais uma resenha de um filme. Hoje eu vou fazer do Blade Runner, Caçador de Androids. Não vou precisar falar do filme, porque o filme todo mundo já viu, acho que várias vezes, eu sou um grande fã. É um filme que, na época, foi bastante, eu acho, mal visto quando começou. As pessoas não entenderam muito bem a proposta do filme, né? E depois que o tempo passou, que as pessoas começaram a entender melhor o que o Ridley Scott quis fazer. A história do filme sobre os replicantes, os androids, tem um caçador, na verdade ela é só o pano de fundo pro que o filme realmente quer dizer, né? Sobre, nesse caso, na época, a decadência humana e como é que a gente chegou naquele nível de fazer esses replicantes, né? Acho que o Harrison Ford tem uma atuação muito boa no filme. E eu diria que, pra mim, dos filmes do Ridley Scott que eu gosto muito, esse pra mim é o melhor deles de todos os tempos. E sobre a engenharia genética? Qual a sua... Eu acho que, você vê, naquela época se falasse de engenharia genética já era uma coisa completamente fora do padrão, né? Ninguém falava naquilo naquele momento ou estava se começando a falar, né? Depois a gente, nós mesmos já mapeamos genoma, já começamos a trabalhar com célula-tronco, já estamos pensando, já clonamos, pensamos em desenvolver já órgãos baseados nisso, né? Você vê como não é uma coisa tão... como é na frente do tempo o filme e como não é uma coisa tão impossível de acontecer, né? O que me também impressiona muito no filme é a situação humana, né? A gente estar morando em cidades só em arranha do céu, se aglomerando, o que, se você olhar hoje, cada vez mais, não naquele nível, mas a gente está chegando mais ou menos nesse nível também, de estar cada vez se aglomerando mais e irritando no estado decadente como nós estamos hoje. E parece que o diretor conseguiu uma boa atuação dos atores, né? Ah, sim. Para mim, o Harrison Ford, ele está muito bom no filme. O próprio Rutger Hauer é muito bom também. Eu acho que... o filme é completo. Ele foi à frente do seu tempo, por isso que ele foi mal interpretado no começo, mas ele é um dos filmes mais bem feitos que eu já vi. E eu não vi essa versão estendida que o Pedro tem aqui, para ver o final, né? De final diferente, eu não conheço o final diferente, vou ter que ver. Mas é um ótimo filme, né? Excelente filme. Recomendo. Para quem não viu o Blade Runner, né? Porque eu imagino que são poucos, eu recomendo. Obrigatório. Obrigatório.